Tu, é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo atuar, conversar e voar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar, que a vida, ai 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 Tu, que tem esse abraço caro, se decide bater asa, me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai 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 Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra passear, é caixar Ah, tu, que tem esse abraço caro, se decide bater asa, me leva contigo pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, o tempo vai Ah, eu só quero o leve da vida pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra passear, é caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra passear, é caixar E aí, descalou!